E aí gente, aqui é o Lucas HD, hoje eu vim avisar que o Roblox criou uma conta no Twitter em português, cara, oficial, sério, é muito bom que as pessoas estão dando mais atenção pro Brasil, assim, e vai ter mais suporte pra o Brasil, a gente tá crescendo ainda mais no Roblox, eu espero que tenha mais ainda pessoas jogando Roblox no Brasil, que a gente vai crescer, vai ficar em segundo nas línguas, tipo, porque primeiro é o original, né, o Estados Unidos, e aí é como se fosse uma competição pra quem tem mais jogos traduzidos pra sua língua, Tipo, se a gente, tipo, a metade dos brasileiros jogar o Roblox, a gente vai bombar, assim, a maioria dos jogos vai ter em português, por isso que, tipo, você vai em um jogo, todo mundo usou o Brasil, porque tem um monte de gente jogando Roblox no Brasil, Se você for inglês, japonês, sei lá, de outro país aí, você vai perceber que você vai encontrar brasileiro muito fácil, isso é muito bom, que vai ter mais jogos traduzidos, mais suporte pro Brasil, tipo, a gente tá tendo tudo em português, e eu quero mais ainda, a gente quer mais ainda, imagina o... 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 Evento Lil Nas X, esses daí, tudo em português, tipo, traduzido, seriam muito maneiros, seria muito maneiros, esses eventos, assim, tipo o Red Plurone, não, Red Plurone não, o 2, o 2 que veio ano passado, ele não teve tradução no Sharkbyte, não teve tradução em quase nenhum, Por isso que os Estados Unidos Tinha mais superioridade Nessas coisas Porque também é língua nativa E só isso gente Só vim avisar aqui O link do Twitter deles está na descrição E é só isso Valeu, falou e fui Nem pedi pra deixar like Nem pedi pra se inscrever Desde o próximo vídeo